Olha só pessoal, que largata mais interessante Hoje esse vídeo vai ser só para mostrar esse bicho magnífico para vocês Quem mora na capital, em cidade metropolitana, cidade grande Dificilmente vai encontrar um bicho desse A gente aqui no interior sempre se depara com animais tão bonitos Como essa largata aqui, que com certeza deve virar uma linda borboleta Eu encontrei ela hoje lá no serviço, no meu trabalho E trouxe ela para casa aqui para estar gravando e mostrando para vocês Olha só que interessante, no final do corpo dela tem esse rabinho aqui E provavelmente deve ser para a defesa dela Deve causar alguma reação com a pele da gente Porque eu percebi que ao relar nela, ela fica mexendo bastante Aquele rabinho Eu trouxe duas Depois eu solto ela de volta na natureza Muito bonita, olha que interessante Olha a cor dela, e ela é bem grande Vocês tem uma ideia, olha a minha mão, parte dela Ela é bem grande Está vendo? Bem interessante, pessoal Olha a outra Essa aqui está bem quietinha Aqui, eu vou mexer nela, olha o rabo dela Olha o rabo dela quando eu mexo nela Está vendo? Ela fica mexendo esse cordãozinho aqui Como se fosse um ferrão, né? Sei lá o que é isso Só que eu tenho certeza que Deve causar alguma coisa Alguma alergia na pele Ou queimadura, né? E eu já sou alérgico Não vou me arriscar A ver que acontece de jeito nenhum Mas olha só que Que animal bonito Olha que interessante Deixa eu pegar aqui Ela vai cair Os patinhas dela embaixo, quer ver? Olha que legal Cada listrinha Dessa que ela tem no corpo É um par de patas, né? De pernas De sair lá qualquer maneira correta De se falar Só que aqui na frente Olha que interessante Se vocês perceberem Deixa eu... Está vendo na frente? Ela tem como se fossem Umas patinhas mesmo Está vendo? Olha Os primeiros segmentos dela Três par Três par de patinhas E atrás Em cada segmento Ela tem tipo essa pata também Só que é mais gelatinosa Diferente Olha que interessante Caiu Deixa ela quietinha aí E no final Do rabo dela Olha como que é Interessante Olha como ela anda Pessoal Olha que legal Ela é bem grande Tentei encontrar Esse animal na internet Para ver o nome dele Qual borboleta ele vira E tal Mas eu não encontrei não Se alguém souber Que animal é esse Identificar ele Para me fazer uma busca melhor Eu agradeço Olha que legal Olha que legal Então é isso pessoal Só esse vídeo Foi só para mostrar Esses animais interessantes Que eu encontrei Muita gente A gente não liga Com esse tipo de coisa E tal Mas a gente que é alternativo Contempla sempre A natureza Gosta de estar observando Os animais Aí quando eu vi Esse animal lá Eu pensei Vou levar para minha esposa Ver lá E aproveitar Faço um vídeo E mostro para Para a galera do canal Que eu achei Muito bonito Esse animal Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou pegar E elas vão soltar Numa árvore Aqui no canteiro Aqui Na rua Para esses bichinhos Não morrerem Até mais Abraço a todos Tchau, tchau